O que você está achando da Serra de Ubatuba? Muito louco, estou com medo Pior que a Serra do Rio do Raço? Pior Tivemos que dar uma paradinha para poder esfriar o freio Barato é louco Deixa eu dar um minuto O carro está subindo de cheddar Barato é louco